Olá pessoal, doutora Fabiana Arruda mais uma vez aqui desmistificando a psiquiatria para esse mês de março, mês da mulher, eu venho fazer uma provocação, no bom sentido da palavra, com Cláudia Sintra. É muito frequente na rotina de consultório, mulheres, e aí eu me incluo nós mulheres, que geralmente dentro de um, vou pontuar, especificar, de um relacionamento estável, de um casamento. Muitas vezes existe a queixa de permitir um relacionamento sexual para agradar o seu marido. Já aconteceu com você? Conhece alguém que faz isso? Já pensou sobre isso? Qual que é o sentimento que fica depois? E para conversar sobre isso, Cláudia que também é sexóloga, adora essa parte, não teria pessoa melhor. Cláudia, por que que nós fazemos isso? Por que que nós, mulheres, permitimos isso? A gente tem que ter uma visão muito macro da situação, né? Isso ainda é uma visão, uma crença de um feminino que precisa manter o casamento, o relacionamento, né? Então, por exemplo, a gente ainda ouve que eu faço sexo por uma obrigação, que eu não tenho tanto interesse, mas acabo cedendo para que ele não busque outra mulher. E a gente, então, precisa buscar umas outras condições, porque, vamos lá, o nosso masculino, ele sabe quando a gente não está afim. E ele acaba aceitando até mesmo para um processo fisiológico. Dele. Dele. E não seu. É. Então, eu preciso entender quais são as crenças dessa mulher, dessa necessidade dessa mulher dentro do próprio casamento, essa obrigatoriedade. E a gente precisa entender que são gêneros diferentes, com ideias diferentes sobre sexualidade. Com necessidades diferentes. Necessidades diferentes. A mulher, ela só consegue estar bem com o sexo, quando ela está emocionalmente bem. Aí, a gente já começa a fazer um ponto de interrogação. Ixi. Qual que é a nossa realidade? É. Então, assim, se o nosso maridinho não deu bom dia, e a gente não gostou, a gente já vai ficar remoendo aquilo lá. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Ele já não me ama. Ele já tem outra pessoa para falar bom dia. E, assim, a gente é muito criativa. Né? Imaginativa. E na coisa mais linda de Jesus. Então, a gente já começa a trazer emoções. E aí, a gente já entende que essa coisa emocional já está trazendo várias outras condições para nós. Né? Principalmente nós, mulheres. E tem uma outra condição também que eu olho muito. É o quanto essa mulher se permite ser mulher. Existem ainda mulheres que não conseguem se tocar. Existem ainda mulheres que não conseguem olhar para o seu próprio corpo e dizer, está tudo bem. Ainda existem muitas mulheres que querem se manter dentro de uma ideologia, de uma perfeição de mulher que a gente nem sabe como é que vai dar o futuro aí. Mas tudo bem. Então, até onde você também está se fazendo mascarada dentro de um contexto de corpo, de uma juventude que você não está conseguindo. E aí, a gente lembra de uma coisa. Esse relacionamento. Quão saudável ele está? Sim. Qual que é a necessidade de conversa ao ponto de eu entender que eu tenho que fazer para que ele fique bem? E eu? Né? E esse olhar? Por que a dificuldade de falar para esse marido falar assim, olha, hoje eu não estou legal? Hoje eu não estou me sentindo? Sei lá. Dizer a real. Por que a gente tem essa dificuldade, Cláudia? Principalmente porque a gente não aprendeu sobre sexualidade. A mamãe... A gente ainda foi muito castrada. A gente ainda foi... A gente foi e a gente ainda é punida por uma sexualidade. Né? Então, muitas vezes a gente... A gente prefere fingir ou se entregando ao sexo que eu não quero ou fingir que eu estou doente. Ou fingir que eu estou com dor de cabeça. Do que simplesmente virar para ele e falar assim, amor, a gente podia fazer diferente? Ou a gente pode deixar para amanhã? Ou a gente... A gente pode buscar uma forma diferente da gente se tocar, né? E eu vou contar uma coisinha para você. Já chegou dentro do consultório os homens que também já estão fazendo sexo por obrigação. Sim. Já chegou também. Então, as coisas estão entrando num contexto muito maior do que a gente possa imaginar. Então, a minha pergunta aqui é... O quanto esse relacionamento já está em pendências? Porque é muito interessante, né? Quantos de nós casamos e sentamos com o nosso parceiro e colocamos isso como um acordo? A gente nem sabia que tinha esses acordos. Eu não fiz isso nem com os meus filhos. Ou acorda de amor eterno e fidelidade. É, o príncipe cantado. Depois não sabe porque que vira sapo. E a gente não sabe porque que a gente vira lá. Como é que é? A Fiona. A Fiona. É isso aí. Então, são coisas que a gente precisa ainda reverter. A gente precisou ir para o mercado de trabalho por conta de direitos, mas essa ida nos fez ser muito mais masculino do que o nosso próprio marido ou nosso parceiro. E dentro disso, a gente está trazendo pontuações muito interessantes para o sexo. Por que para o sexo? Porque o sexo é a única condição de troca de relações amorosas completa. Quando eu estou com o meu parceiro fazendo sexo, e o sexo é o gostosinho, tá gente? Não é o obrigado. Eu tenho as cinco formas de amor. Eu estou sendo acolhida, eu estou sendo desejada, ele está tendo tempo para mim, ele está me fazendo bem. E ele está me servindo ali. Isso é para a mulher, né? Para ambos. Mas é uma percepção mais feminina, às vezes. É, porque o feminino, ele tem mais a tendência de se satisfazer emocionalmente. Sim. Então, por exemplo, a mulher ela faz sexo por amor, o homem ele faz sexo por realização, virilidade. Então, por isso que agora já está voltando outros assuntos aí. Que assuntos? Do homem fazer sexo por obrigação. Ah, entendi. Gente, eu acho que é um assunto, sempre foi um tabu. Ainda. A sexualidade. E para as mulheres mais ainda. Claro que isso tem caminhado também. Sim. Mas para as mulheres que ainda sofrem por essas questões, também pode ser trabalhado. Você não precisa sofrer dessa forma. Existem as terapias para você se entender, se entender o contexto, para você aprender a conversar. É igual eu estava brincando com a Cláudia, a gente não assinou esse contrato, porque a gente não sabia que tudo isso tinha que ser conversado. Eu falo que nós não fomos, até a minha geração, e essa geraçãozinha que está vindo por aí também não, a percebo assim, educadas para o casamento. Para ser mãe, a gente vai aprendendo do jeito que vem, mas a partir de hoje, desse momento, todos nós temos uma escolha de aprender, de fazer diferente. Porque esses conflitos de relacionamento, seja ele com o outro, seu marido, com o seu par, ou com os filhos, eles sempre vão existir. Sim. O que muda é o nosso contexto, é a nossa forma de lidar com isso e de adoecer menos o nosso relacionamento aos nossos filhos. Então é enriquecedor. Então buscar ajuda, você não precisa adoecer para isso. Quando os contextos não estão adequados, não estão fluindo, procure alguém que te ajude a entender e para que isso fique bem. Aí sim uma forma saudável de você manter seu casamento. Sim. De você estruturar esse relacionamento. E a gente tem que olhar o quanto esse não quero sexo também não tem mensagens, né? Então não quero sexo porque ser mãe é mais fácil. Aqui eu já estou olhando o quanto que esse homem também dentro do relacionamento está num papel de pai, sem perceber. O quanto essa mulher também dentro desse relacionamento já não é a mãe desse homem. Nessas duas condições, né? Se ambos ou cada um deles estiver nessa postura trocada, desejo sexual não vai vir. E é um contexto feminino bem importante. Sim. A de ser mãe do marido, gente, é impressionante. Como a gente recai nesse contexto e é onde muitas vezes os problemas de relacionamento se estabilizam ali. E quando chega o filho... Aí complica, porque é o que eu falo. Eu deixei de ser mulher e virei mãe. É, mas é o que eu pergunto pra minha cliente. O que é mais fácil pra você? Ser mãe ou ser mulher? 99% vai falar que é ser mãe. Porque pra mãe, pro filho, aliás, eu posso estar desarrumada, eu posso estar bafuda, eu posso estar sem tomar banho. Ele vai me amar de todo jeito. Ele vai me amar. Eu posso fazer ovo com quiabo. Ele vai me amar. Agora o homem eu tenho que ter um interesse, eu tenho que provocar, eu tenho que desafiar, eu tenho que estar no mínimo da minha higiene, né? Coisas principais. No mínimo foi ótimo. Não é. Não tem como, né? Então são coisas que a gente precisa reverter. Nós não... Tanto o homem como a mulher. Esse é um tema muito legal que eu ainda... A gente vai ter que discutir isso muito. Nem o homem aprendeu sobre sexo e muito menos a mulher aprendeu sobre sexo. Hoje o sexo pra muitas mulheres estão dentro de uma competição masculina. Então até onde a gente vai continuar nesses extremos? Eu falo que o maior bullying que o adolescente passa é o menino quando ele não está preparado pra fazer sexo. E aquele grupo faz, obriga esse menino a fazer. Então são muitas questões que a gente tem que olhar até mesmo sobre a nossa sexualidade. Porque a gente está ainda com um pensamento e com uma formação sexual muito mecânica. e muito frustrada e muito sem a real noção do que o sexo pode fazer. Aí a gente entra nas outras linhas, que é o Tantra, que fala como a sexualidade e o sexo é algo sagrado. A pessoa olha pra sua cara e você fala... O que é? E tem aqui agora? Como assim sagrado? Né? Tem todo um contexto, né? Tem todo um contexto. Então assim, a palavra sexo e sexualidade ainda são coisas que a gente vai ter que debater e trazer muitas informações pra que isso possa ser mudado. Prometo que a gente vai falar mais, mas pode mandar sugestões, temas, dúvidas. Cláudia, quero te pedir pra esse mês da mulher, esse mês de março, qual a sua mensagem pra essas mulheres? Pra nós mulheres? Ai, vamos querer ser mulher, apenas mulher, né? De poder pedir para o homem, de poder falar que eu não quero fazer isso, ou que eu não posso, ou tentar dividir os trabalhos. Sair desse sentimento de ter que fazer tudo, né? É tão mais fácil fazer uma coisa de cada vez. E a minha mensagem pra você, mulher, vai muito da minha vivência. A gente tem uma capacidade infinita de fazer muitas coisas. Mas a gente tem uma capacidade gigantesca de se abandonar. Então o meu convite é que você, mulher, olhe pra você, como a Cláudia disse, amorosamente, como mulher. Com toda a sua humanidade, sutileza, gentileza, de simplesmente poder dizer um não, ou dizer um sim. Sim. Com todos os medos, dúvidas e angústias que todas nós temos. Então o pedido, se ame, se cuide e se acolha. E sempre que precisar, peça ajuda. Sempre. Gratidão. Cláudia. Grata. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido pra você, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Quanto mais informações, quanto mais a gente divulgar, mais pessoas a gente vai estar ajudando. Próximo. 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 Próximo.